Falta de exercício físico regular, carregar peso excessivamente, passar longos períodos sentado ou em pé são alguns dos fatores que contribuem para a má postura, que a médio e longo prazo prejudicam a saúde da coluna e da estrutura óssea essencial para a sustentação do corpo. Para este educador físico, de todos os fatores, o sedentarismo é o principal. O sedentarismo está observando postura, carregar bolsa pesada, uso de celular, quando a gente acaba ficando com o tronco retraído. Então, esses cuidados, principalmente para não desenvolver problemas na coluna, carga excessiva, carga axial na coluna, realmente gera muitos problemas. O sedentarismo é um dos grandes agravantes, ele é o maior agravantes de todos. Para a gente estar prevenindo, o ideal é a prática de exercício físico. O exercício físico calculado da maneira correta vai nos precatórios de qualquer problema de coluna. É comum sentir dores nas costas de vez em quando. No entanto, se as dores forem frequentes, talvez seja um indício de problemas na coluna. E para identificar e tratar, é importante consultar um especialista. Analisar e ter um parecer para saber o que realmente essa pessoa tem na coluna. Porque a gente tem disco, a pessoa pode desenvolver uma arena de disco, a pessoa pode estar com uma arena de disco avançada. Então, o ideal é descobrir qual o problema que você tem, já que você já tem uma dor. E daí, a partir desse problema, a gente vai conseguir trabalhar. Na maioria das vezes, musculação é o ideal. Na maioria das vezes, musculação é o ideal. A gente não pode falar em atividade física, a gente tem que falar em exercício físico. Porque atividade física e exercício físico são duas coisas completamente diferentes. Aprender a postura correta de fazer coisas simples do dia a dia, como caminhar, deitar, levantar, ou até mesmo se agachar, pode prevenir graves problemas de coluna. Rebeca já teve a experiência de lesionar a coluna e hoje tem cuidado redobrado com a postura. Sim, já aconteceu comigo, pratiquei um exercício de forma incorreta, né? Na qual eu tive uma dor muito forte na lombar, então isso me fez paralisar aí um período de uma semana, né? Então, tive que procurar um profissional também de fisioterapia para me poder voltar, né? Fiz todas as recomendações que precisou, mas eu já tive sim, de forma muito incorreta, inclusive. É importante ressaltar que, além dos adultos, crianças também necessitam de cuidados com a postura para manter a saúde da coluna. A gente vê crianças utilizando mochilas enormes, com muito peso, né? A criança carregando uma mochila gigantesca, chega a ficar curvada, assim. Então, normalmente, essa situação pode ser controlada a partir do momento de você não colocar tantos materiais na mochila das crianças, né? Ter um cuidado com as crianças em casa, não sentar para mexer no computador, sentar para almoçar, entende? Muitas vezes, se você não consegue tirar um pouco da carga da mochila, coloca uma mochila de rodinha para a criança puxar, entende? O ideal é tirar a carga de cima das costas deles.